Fala Rafa, tudo bem? Cara, vamos lá. Abri tudo, limpei os contatos todos, não tinha nenhuma solda ruim, nada de gênero. Eu acho que era tipo usina abre mesmo, cara, era no contato, deve ter surgido aquela pré-ferrugem, e aí agora de tanto mexer na chave, isso limpou, porque não falhou, cara, aqui não falhou nenhuma vez. E nenhuma, nenhuma, cara, nenhuma vez ele pifou aqui. . 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 Amém. 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 Então a gente consegue marcar até para você pegar hoje a guitarra eu esqueci completamente que amanhã feriado eu não vou abrir cara como o senhor pode perceber meu nariz está completamente ruim então eu acho que vou tirar o feriado de folga para ver se eu melhoro tá então Dá uma olhadinha no vídeo, vê o que você acha A ação das cordas continuou confortável E como eu disse, nenhuma vez falhou aqui, cara Mas vamos ver o que acontece Vou acabar de limpar ela Fazer as fotos e tá liberada Abraço